Música E é isso aí rapaziada, lembra daí que nós estaremos Próximo sábado, no município de São Zé, Vipú Laranjeira do Abdias Vamos lá rapaziada, lá o agido deve ser total Laranjeira do Abdias, com a festa da padroeira Legal, lá naquele município, tá legal? E aí, tudo bem com vocês? A gente chega mais uma vez, aqui no pedaço de Manuíza Através da banda 90 graus Essa banda 90 graus E tem o nosso amigo de cada guitarra, ele está no emprego E aí, eu quero ouvir rapaziada, Manuíza Como é que é que a rapaziada faz aqui, Manuíza? Vamos lá Bota pra Eu quero ouvir mais alto E a rapaziada de noite, é bem abogada Eu quero ouvir bem alto, vamos lá Bota pra Agora eu tô ouvindo melhor, eu tô ouvindo melhor Aí, nega, rua Bota pra E daqui a pouquinho, o cantor é de Ivan Soares Daqui a pouquinho, próximo domingo Olha rapaziada, desculpe, desculpe, desculpe Próximo domingo, o cantor é de Ivan Soares Foi o Gana aqui, nosso amigo de PM com o DMC que era hoje Próximo domingo, o cantor aqui, a gente tá com a Luísa E enquanto não chega domingo, e nem sábado, a gente vai chegar até Moçambique Que tá legal Atravessa a versão que é legal, sabe? O Tchê O Tchê O Tchê O Tchê O Tchê Moçambique Moçambique, Moçambique, raça negra conhecida, nossa africa Sousa Entre lutas e batalhas, a defesa de Angola, só verá o chão, eu volto o seu dor Moçambique, Moçambique, raça negra conhecida, nossa africa Sousa Entre lutas e batalhas, a defesa de Angola, só verá o chão, eu volto o seu dor É, não vá na cidade de Deus, não vá pra ouvir, 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 não vá Não fala pela上de Deus Não fala pela上de Deus Não fala pela上de Deus Moçambique, Moçambique A África Sul Entre lutas e batalhas A Defensão de Angola Já vira o chão O povo de São Paulo É Tomara a cidade de Deus Tomara o Deus Tomara a cidade de Deus Tomara a cidade de Deus Tomara o Deus A Pai do Espírito Assim sabe O que nos promoveram De negar a sua morte Mas só na própria sofrida Mas a Deuz Não se resolveu É Tomara a cidade de Deus Tomara o Ele Tomara o Ele Tomara a cidade de Deus Tomara a cidade de Deus É só te ver, é só te ver 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 É só te ver